Essa nota mais grave aqui é o si bemol. O si bemol é a nota abaixo ali dentro da tonalidade de dó, ele é meio tom abaixo, né? Você tem a extensão ali de dó até o fá, né? No saxofone você vai tocar de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí ele vai até o fá. Então são duas oitavas e mais uma quarta, tá bom? Essa é a extensão do saxofone do modo geral, assim, né? E principalmente agora falando do mi bemol, a gente vai falar ali da questão do si bemol. Por quê? Um aluno pediu pra eu fazer esse vídeo mostrando aonde fica a nota si bemol. Então o si bemol, dentro da extensão que ele pega do si, né? Como eu falei. Vamos pegar a partir do dó até o dó e até o outro dó, depois mais uma quarta que vai ser o fá lá em cima. Aí esse dó aqui embaixo, a gente começou, tem meio tom abaixo, que é o si. Pois então, o si bemol ele vem antes desse si ainda. Então vamos lá, gente. O dó que eu tô te falando é o 3 em cima apertado, mais 3 embaixo apertado e mais esse aqui. Esse é o dó. O si no qual eu falei, mas vamos ouvir o dó. Esse é o dó. Agora o si vai ser esse aqui, ó. A partir desse dó eu vou acrescentar aqui. Eu vou acrescentar, olha só, bem aqui, ó. Então eu tenho aqui essas quatro chaves, eu acrescento aqui, tá? Na parte de dentro do sax, ó. Dó, si. Agora, o si bemol, tá gente? Então, mas antes de falar pra você do si bemol, deixa eu lembrar aqui. Poxa, quanto tempo, né? Que a gente, às vezes, acaba levando pra fazer um vídeo ou outro e pela correria e da vida e tudo mais. Mas eu tô fazendo esse vídeo com o maior carinho pra vocês. Eu tô dando uma olhada lá nos comentários. Inclusive, você pode deixar também o seu comentário. O que você gostaria de ouvir, de ouvir eu falar sobre o saxofone? Qual é a sua dúvida? Então deixa aí no seu... Deixa aí no recadinho, nos recados, e eu vou poder, então, responder pra vocês, tá? Então, gente, seguindo lá, né? E aproveitando também pra pedir pra você curtir, pra você comentar, né? Que aí eu já tô pedindo, comentar, curtir, tocar o sininho pra você receber as notificações, pra não ficar de fora, de todas as novidades, né? Que eu pretendo, nesse ano, passar muitas coisas legais pra vocês. Muitas dicas, muitas novidades, tá ok, gente? Então não fique de fora, tá bom? Eu tô sem óculos hoje, né? Porque eu tô olhando aqui pra cima, e meu óculos, pra eu olhar aqui pra cima, dá na mesma, né? Olhando aqui pra cima, ou senão eu vou ter que ficar assim, ó, né? Pra pegar a parte ali que, né? Mas, então é isso. Talvez você tá me achando um pouco diferente aí ao óculos. Tá bom, gente? Então é o seguinte, essa nota, ela tem um modo especial de você tocar ela. Então, assim, uma outra coisa, eu vou te deixar aí na descrição do vídeo, né? Você pode ver aqui em cima também, em algum lugar aqui, vai estar esse vídeo. Onde eu estou ensinando como tocar essas notas graves, tá bom? E se no caso você toca saxofone soprano também, vou deixar aí em cima também, em algum lugar, você vai poder ver o vídeo sobre as notas graves no saxofone soprano, tá? Embora você pode aplicar e adaptar todo esse pensamento sobre esse vídeo que eu tô falando sobre as notas aveludadas, você pode adaptar para os outros saxofones, todos eles. Tá bom, gente? Bom, então deixa de conversa e vamos seguir, então, para o vídeo, ok? Vamos lá. Então eu toquei o Dó. Toquei o Si. Agora eu vou tocar o Si Bemol, que é a nota mais grave do saxofone. Lembrando, para você tocar essa nota, para ela sair redonda e tal, bem bonita, você tem que estar com o seu instrumento em pleno funcionamento. Não pode estar vazando o ar, não pode ter microfuros. Eu acredito que vai atrapalhar, entendeu? Você vai ter muitas dificuldades. Então, tem pessoas, tem músicos que ainda conseguem tirar, né? Mas se tiver micro vazamentos, né? Vai atrapalhar. Então procura um profissional da sua confiança e que vai fazer uma manutenção ali, que vai trocar sua sapatilha, que vai deixar regulado sem vazamento. Aí você vai conseguir tocar. Então se você tiver com a buquilha certa, palheta certa, instrumento regulado e você tem a técnica certa, não tem porquê não conseguir tocar essas notas graves. E veja que tem muita diferença entre nota aveludada para nota mais distorcida, mais heavy metal, né? mais overdrive, né? Então, tipo... Não fica... Vamos falar buzina de caminhão, né? Mais ou menos assim, tá bom? Então a ideia aqui é sonoridade boa, bonita, né? No saxofone. Gostosa de ouvir, ó. Tá bom, gente? Então o si bemol, ele é a nota mais grave, só para a gente concluir aqui o nosso vídeo. Então, você pegou o dó aqui, né? E aí aqui, você vai pegar aqui, ó. Essa última chave aqui de baixo, você está prendendo todas as chaves e então o ar, ele só pode sair por um lugar. Ele só vai sair por aqui, ó. Pela campana do saxofone. E ali, é por isso que ele tem essa grandeza, né? Ele é bem encorpado, tá ok, gente? Então, olha lá mais uma vez. Esse é o som do si bemol. O que eu fiz aqui? Eu soltei ele, aí apareceu o dó. Porque o dó, estou deixando preso aqui. Para sair o si bemol, o dó tem que estar preso. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa de ouvir falar sobre esse assunto. E até a próxima, se Deus quiser. Um abração. Fiquem todos com Deus. Gente, mas não esqueçam também de dar uma olhadinha aí. Se você quer tocar saxofone sem partitura. Vou deixar aí também o link. Se você quiser fazer também aula comigo. Eu vou deixar também o meu contato aí. Eu estou pensando da gente criar um grupo. E eu passar o material para vocês. Enfim, eu estou fazendo muitas... Tem muita novidade aí. Só sei que eu preciso passar esse material que eu estou criando e elaborando para vocês. Tá bom, gente? Então, um abração. Fiquem todos com Deus. Entrem em contato com os endereços que eu tenho aí das redes sociais. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E até a próxima. Valeu. Beijo.